Boa noite, boa noite pessoal. Como sempre, toda segunda e toda quinta-feira, começando aqui impreterivelmente nossa live às 7h47 da noite. Já é tradição a live do Foco aí de segunda-feira. E a segunda-feira a gente faz uma live que a gente chama de Ajustando o Foco, né? O Foco é aquela ferramenta que nos dá o caminho, que mostra o caminho pra gente pro cirurgião. Então ela serve pra iluminar onde a gente tem que ir. Sem Foco a gente não consegue nada, né? E além disso ele representa toda a concentração que a gente tem, toda a questão da objetividade do cirurgião. Então eu acho que é um nome muito adequado. A gente vai só esperar todo mundo entrar aí pra gente começar a falar hoje sobre um tema muito legal, que é a importância da liga acadêmica na formação do cirurgião. Então a gente tem que falar sobre como a gente vai escolher uma liga acadêmica e como a gente vai tirar o máximo dessa atividade. Como que a gente pode tirar o máximo? Qual existe hora, tá cedo ou tá tarde pra fazer uma liga acadêmica? Qual liga eu devo escolher pra poder seguir? E a ideia é justamente clarear esse tipo de dúvida hoje. A gente vai falar bastante coisa legal. Eu vou dar uma esperadinha aqui só mais um pouco pra ver quem vai entrar aqui pra gente poder continuar nossa aula. Mas sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa live do Ajustando o Foco. E essa live é feita pra vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta pra gente durante a live, não hesitem em enviar pra gente as perguntas. Acho que as perguntas vão enriquecer muito a nossa discussão. Então podem mandar as perguntas sem dúvida. A gente vai ficar muito feliz de responder vocês. E estamos à disposição pra tirar quaisquer dúvidas que possam surgir aí durante a live. Eu faço parte de uma liga acadêmica. Só enquanto o pessoal entra eu vou contar o caso aqui. Eu faço parte de uma liga acadêmica até hoje. Eu sou coordenador da Liga Acadêmica de Cirurgia Plástica da UFBA, da Federal aqui da Bahia. E é um negócio que eu acho que é muito importante. Eu sempre gostei de estar envolvido com liga. Até por isso sou coordenador de uma liga até hoje. A gente participa dessa liga. E é muito interessante ver as habilidades que os estudantes aprendem nas ligas. Como eles entram e como eles saem da liga. Então tem muita coisa legal pra gente falar hoje aqui a respeito desse tema. É muito interessante a gente poder ver a mudança que a liga acadêmica pode promover no estudante. Tanto do ponto de vista de conteúdo técnico. Quanto do ponto de vista de conteúdo não técnico, digamos assim. De habilidades, de relacionamento. De tantas coisas outras que a gente pode aprender no contexto de uma liga acadêmica. Então a gente preparou um roteiro aqui. É muito legal porque todos nós tivemos envolvimento com liga bem significativo. Timinho acabou de chegar aí. Timinho é o fundador da Liga Acadêmica de Cirurgia Vascular. A gente tem, fala a Sarinha. A Sarinha chegou aí, foi vice-presidente da Liga de Plástica também com a gente. Então a Liga Acadêmica realmente é uma atividade que pode ser determinante da formação do estudante. Eu não quero enrolar muito. Queria pedir pra vocês compartilharem com os colegas que podem se interessar por isso. Que podem estar pensando em entrar em uma liga. Ou que estão fazendo parte de uma liga. Ou que acham que nem dá mais pra fazer uma liga. Que já tá tarde, já passou da hora. Eu vou contar depois um caso do que eu fiz. De como eu abordei essa questão de ligas. Que foi uma coisa que não foi exatamente linear. Mas foi muito produtiva pra mim. Me ajudou bastante. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre Liga Acadêmica é falar assim. O que é uma Liga Acadêmica? O que é uma Liga Acadêmica? No final, quando a gente espreme. A Liga Acadêmica já tava aí quando a gente chegou. Hoje em dia a realidade é essa. Quando eu tava na faculdade eu vi essas ligas surgirem. Começarem a ser desenvolvidas e começarem a ser formadas pra estudar os diversos temas. Então a Liga Acadêmica nada mais é do que um grupo de estudantes que decide se aprofundar em uma área de interesse comum. É isso aí. Então os estudantes se juntam pra se aprofundar em uma área que eles têm interesse. Eu gosto de cardiologia e tem mais tal e tal amigo que gostam também. Então vamos estudar isso aqui. Ah não, eu penso em fazer cirurgia vascular, então vamos criar aqui uma Liga pra gente poder desenvolver isso aí. Grande Tony, doutor Tony Wisner, meu amigo, tá aí. Show de bola. Então a Liga Acadêmica nada mais é do que isso. Então pela definição já dá pra gente entender algumas coisas do tipo. A Liga Acadêmica não é obrigatória, ou seja, vai quem quer. Então você tem que estar motivado e tem que saber que você vai ter que fazer acontecer muito mais do que ficar esperando ela te dar coisas de mão beijada. E a segunda coisa é que é uma hora de estudo a mais sobre um tema que você vai se aprofundar. Às vezes é um tema que a faculdade não te dá. Às vezes é um tema que a faculdade até tem, mas você quer aprofundar mais. Só que não é um substituto da faculdade. Não é uma liga que tá feita ali. Ah não, minha faculdade não tem isso, então eu vou fazer a liga disso. Esse não é o melhor caminho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso pra clarear na cabeça de vocês como que é essa questão da Liga Acadêmica. O primeiro ponto é esse, é uma atividade extra. Você tem que fazer sua faculdade muito bem feita, nada deve atrapalhar isso. Esse é o basal. Esse é o basal, o nosso baseline ali. A partir daí, você vai buscar atividades extra. Extra quer dizer extra em todos os sentidos. Extra você vai ter conhecimento extra, você vai ter carga horária extra, vai ter estudo extra, vai ter trabalho extra. Então, não comprometa a sua faculdade por causa da liga, mas adicione essa carga horária, porque a gente sabe que a faculdade não preenche nossa carga horária integralmente, apesar de ser bem puxada a faculdade de medicina. Sempre tem um horário vazio, um turno vazio, cada semestre varia um pouco, e a gente consegue preencher isso com outras atividades que vão complementar nossa formação. Pra gente saber como que a gente escolhe uma Liga Acadêmica, é muito importante a gente pensar o que a Liga Acadêmica dá pra gente, né? O que a Liga Acadêmica pode te proporcionar em termos de benefício? O que é que a gente tem que pensar pra escolher? Qual Liga Acadêmica a gente vai entrar? Então, a Liga Acadêmica pode proporcionar... Ela vai te dar um certificado, isso é automático, é basicamente tempo dependente. Você entrou na Liga, vai passar seis meses e vai ganhar um certificado. Esse certificado, ele é importante, porque é importante a gente documentar as coisas que a gente faz na faculdade. Nem tudo que a gente faz, assim, como uma atividade extra, a gente consegue documentar. Então, acompanhei alguém no plantão, fiquei acompanhando o plantão de UTI, eu não consigo documentar isso. E é importante documentar, então eu não vou nem tirar o mérito do certificado. Mas longe dele de ser a coisa mais importante que você vai adquirir numa Liga Acadêmica, tá? Mais importante, muito mais do que o certificado, é um pouco do conhecimento técnico que você vai adquirir. Então, eu falo, eu fiz Liga de Infectologia. Eu curtia muito Infectologia no início da faculdade, e eu estudei Infectologia pra caramba, me aprofundei, comecei a estudar, decidi comprar livro de Infectologia, e fiquei estudando porque eu curtia Infectologia pra caramba, me aprofundei nessa área. Depois, eu fundei uma Liga, e aí que eu falo, ah, tem momento certo pra estar na Liga, tem momento pra não estar na Liga. Quando eu estava na Liga de Infecto, eu não pude ser presidente da Liga, porque eu era de outra faculdade. A minha Liga era sediada na Baiana, e a Liga de Infecto da UFBA não existia, quer dizer, existia, mas não funcionava, e era muito impossível reativar ela naquele momento. Então, eu decidi ir pra Liga da Baiana. Prestei a prova, passei, mas eu não podia acreditar a presidência. E aí, eu já era vice-presidente, falei, poxa, queria ser presidente e tal, não vai dar, então eu vou seguir meu próprio caminho, digamos assim. E aí, depois de um tempo, conversando com os amigos meus, a gente fundou a Liga de Semiologia. E aí, Semiologia, o pessoal falava, ah, uma coisa, poxa, clínica, aquela coisa de propedeutica, né? Mas, na verdade, Semiologia é tudo que envolve raciocínio diagnóstico. Então, tudo que vai da suspeita diagnóstica até o diagnóstico, envolvendo exames, tudo, pode ser considerado Semiologia. Então, era uma Liga que a gente fazia muita coisa bacana, eu aprendi pra caramba nessa Liga. E tirar uma Liga do zero foi uma atividade que me fez crescer muito pessoalmente. Então, é impressionante a diferença que faz você tirar a Liga do zero e fazer ela acontecer e funcionar e criar um orientador, criar um estatuto, fazer tudo isso do zero. É um trabalho que dá sempre muito retorno, tá? Então, além do certificado, a Liga Acadêmica pode relacionar outras coisas pra gente. Falou do certificado, falamos do conhecimento técnico, que é o tema que geralmente atrai a gente inicialmente pra Liga. Mas o que eu acho que é o principal que a Liga pode contribuir são as outras habilidades, tá? As outras habilidades que você adquire na Liga Acadêmica, como relacionamento, capacidade de trabalhar em equipe. Então, são coisas fundamentais. Você tem um relacionamento com membros de outras ligas, membros da sua Liga, você aprender que a sua vontade e a sua opinião nem sempre vão prevalecer. Você tem que trabalhar em equipe, por mais que você tenha boas ideias, nem sempre você vai obrigatoriamente fazer a sua opinião prevalecer, tá? Então, isso é um aprendizado. Você tem que aprender a reforçar e a argumentar, a fortalecer os seus argumentos pra que você possa, de certa forma, dar um direcionamento pra aquela Liga que você acredita que é o melhor. Não pra manipular os outros, mas pra levar a Liga pra uma direção que você acredita que seja muito melhor. Então, você precisa ter esse direcionamento, precisa ter essa argumentação forte, esse embasamento do que você acha. Não cabe mais, só achei, eu acho isso, eu acho melhor aquilo, eu acho melhor... Você tem que criar um embasamento pra você convencer as pessoas e falar, não, realmente, o que o Marcelo falou faz sentido, vamos por esse caminho. Então, essa habilidade de relacionamento, você não vai aprender necessariamente na faculdade, você recebe aquela coisa meio pronta, fala assim, olha, a faculdade aqui é a seguinte, a gente tem aqui essa aula de semiologia aqui nesse lugar, vamos ter uma aula de algum procedimento em outro lugar e você não tem muito o que direcionar, você recebe meio pronto, você vai reclamar, não gostei de estar professor, não gostei de estar aula, queria mudar, mas você não tem um direcionamento a dar e a liga é totalmente direcionada pelos estudantes, ela é formada pelos estudantes e ela é para os estudantes, então ela é uma atividade que vai te dar essa habilidade de lidar em um grupo, entender certas posições hierárquicas, então vai ter o presidente, vai ter o vice, que querendo ou não já cria uma hierarquia interna também. Além disso, a liga vai te dar habilidade de relacionamento com outras especialidades, então você vai ter uma liga acadêmica de plástica, como é que eu participo, mas essa liga pode fazer uma sessão conjunta, ela pode fazer um evento conjunto contra a liga e isso vai te trazer muito networking dentro da sua faculdade e muito relacionamento para que você possa crescer cada vez mais, você vai conhecer alunos que são geralmente alunos muito engajados, os alunos que fazem parte da liga, por ser essa característica de proatividade da liga, você vai acabar conhecendo alunos que têm esse perfil de ser pessoas que fazem acontecer e esse perfil que o aluno tem é o mesmo perfil que ele vai manter quando ele é médico, quando ele é cirurgião, quando você virar cirurgião, não vai mudar radicalmente do que você era na faculdade do que você era no internato, isso vai se perpetuar, se você era um cara resolutivo, um cara que gostava de fazer acontecer, que não aceitava não como resposta no primeiro momento, você vai continuar sendo esse cara, se você era um cara mais acomodado, que tudo está bom para você, que você não tenta mudar as coisas para tentar encaixar do seu jeito, isso também vai se perpetuar na sua formação, é claro que isso pode ser treinável, todas as habilidades podem ser desenvolvidas, mas via de regra é isso que acontece, a gente vê as pessoas mais acomodadas em relação ao que chega para elas e ao que elas vão buscar, na liga não, a gente tem um perfil de aluno muito diferente, perfil de aluno proativo, que quer fazer acontecer, quer fazer eventos, é preciso fazer um evento de liga para passar na residência? Não, mas as pessoas ainda assim querem ter essa experiência de ter feito um simpósio, de ter organizado uma grade com vários médicos, de ter feito um negócio que gera um conteúdo com bastante valor para todos os estudantes, então é uma contribuição e também é um aprendizado, tá? Além disso, na liga, geralmente os alunos se envolvem em apresentações, então aprender a fazer uma apresentação com organização clara, com slides bem feitos e usar sua oratória para tentar organizar seu pensamento e passar ele adiante, isso é uma habilidade fundamental para o médico, para o médico de qualquer especialidade, para a especialidade cirúrgica ainda mais, porque às vezes esse tempo é limitado na especialidade cirúrgica, você tem que parar ali, você tem que falar com a enfermeira e passar uma mensagem clara, você tem que falar com a fisioterapeuta e passar uma mensagem clara do que você quer dizer, quanto melhor você desenvolver essa habilidade de comunicação, e isso é muito fácil de ser desenvolvido em uma liga acadêmica, você vai ter mais sucesso em passar suas informações e em ter tudo isso à mão para resolver os seus problemas cirúrgicos, basicamente ser um bom cirurgião é ser um ótimo médico que opera, então você vai ter que desenvolver essa habilidade de operar a mais, mas isso não exclui que você seja um bom médico, que você saiba fazer uma boa aula, que você saiba se comunicar, que você faça uma apresentação coerente e que você se comunique eficientemente com a sua equipe, tudo isso é muito importante para ser cirurgião, e aí a liga acadêmica acaba trazendo esse conceito para a gente de um ambiente em que a gente pode desenvolver esse tipo de habilidade, por exemplo, uma habilidade que eu acho fundamental e que eu noto que existe uma falta em alguns momentos, que é a habilidade de fazer acontecer, a habilidade de fazer acontecer é o seguinte, quando o seu chefe vai te pedir um exame, você vai falar, olha, precisa de uma tomografia para o paciente do leito 8, você vai chegar lá, vai chegar na tomografia e não tem ninguém no balcão, aí você fala, ô chefe, não tinha ninguém no balcão, mas outra pessoa vai pegar esse exame e fazer assim, chegou e não tinha ninguém no balcão, aí ele deu uma batidinha, alguém abriu a porta, aí ele falou para a pessoa, a pessoa disse, ah, não dá para fazer agora, o médico saiu, ah, o médico está onde? Está no café, ele vai atrás do médico no café, conversa com o médico, dá para encaixar esse exame ainda hoje e tal, encaixa o exame, pega o paciente, leva na tomografia para adiantar tudo e fazer acontecer aquele exame. Então, aceitar ou não como resposta, que é uma coisa que muita gente faz, leva a reduzir essa capacidade é o que acontece na liga, porque você faz um simpósio, você chama vários alunos de várias áreas da sua faculdade e de outras faculdades, e aí você chega lá e você não vai entregar o simpósio, porque, ah, faltou um palestrante ou faltou entregar o pãozinho para o coffee break, não, você vai fazer aquele simpósio acontecer, ou seja, para isso você vai se certificar antes que o pãozinho está pronto, você vai se certificar antes que a grade está certa, vai confirmar com os palestrantes uma semana antes, vai confirmar 48 horas antes, você vai dar aquela margem de segurança muito grande para que tudo aconteça como tem que ser no dia certo, na hora certa, então, essa característica é muito importante para o cirurgião, a gente sabe que não é fácil a vida do residente de cirurgia, do médico que tem cirurgias para agendar, ele tem que se certificar que as coisas vão acontecer, muitas vezes você confia no trabalho dos outros e não está errado em confiar, mas às vezes quando você confia que o outro vai fazer a parte dele e ele não faz, quem paga o pato é você, e aí se você não se certifica que o outro está fazendo a parte dele, você pode pagar um pato e ficar muito ruim para você, por conta dessa característica de não ir atrás até o final e fazer acontecer, então não importa se não tinha ninguém no guichê, o chefe pediu um exame, esse exame precisa acontecer, como a gente vai fazer ele acontecer, a gente vai resolver, e na liga tem muito isso, vai ter um simpósio, faltou um palestrante, vamos chamar outro, mas está em cima, vamos lá pessoalmente para não ficar feio, a gente chama ele junto e aí vamos tentar encaixar ele na nossa apresentação para a gente não perder nada, então a liga acadêmica funciona muito nesse sentido, é algo muito produtivo para os estudantes nesse sentido, então a gente já falou de muita coisa aqui que a liga acadêmica pode proporcionar, certificado, que é importante, a documentação do que está sendo feito é muito importante, créditos, em algumas faculdades as ligas acadêmicas contam crédito e atividade extracurricular, isso é também um benefício totalmente menor, conhecimento técnico, aí eu acho que a gente está falando de uma coisa muito útil, eu já vou falar um pouquinho sobre como escolher isso e principalmente por que o conhecimento técnico pode ser diferencial ou não na escolha de uma liga acadêmica e as habilidades de relacionamento que eu acho que são mais importantes, oratória, construir apresentações, se relacionar com pessoas numa equipe, se relacionar com pessoas de outras equipes e fazer as coisas de fato acontecerem, isso são habilidades que a liga acadêmica pode dar para os estudantes de medicina que são fundamentais para o cirurgião e que nem sempre a faculdade ensina, então por isso eu acho que é muito importante a atividade da liga acadêmica. Além disso, como é que a gente pode pensar em estruturar a nossa vida no sentido da liga acadêmica para aproveitar ao máximo esse tipo de coisas que a liga oferece? Primeira coisa que eu acho que para aproveitar ao máximo a liga acadêmica é importante que você esteja numa liga forte. Estar numa liga forte não quer dizer que essa liga começou forte ou que ela nasceu forte ou que você entrou numa liga exatamente já forte na sua faculdade. Você pode muito bem desenvolver essa liga para que ela se torne forte tornar que ela seja atrativa para outros estudantes porque ela tem oportunidades para eles tem conhecimento a ser oferecido é de uma área relevante então isso é muito importante estar numa liga forte no sentido de que se ela não é forte por si só construa uma liga forte se ela já é forte contribua para que ela cresça ainda mais que ela extrapole os limites dela e que ela possa fazer eventos televisionados que ela faça coisas maiores contrate palestrantes internacionais chame gente de outros lugares outros estados para participar então que ela extrapole sempre os seus próprios limites e esteja sempre em crescimento fazendo coisas maiores tendo mais caixa realizando eventos mais bem trabalhados você pode decidir o futuro da liga sendo membro e sendo membro diretor mais ainda a segunda coisa que eu acho que você tem que aproveitar ao máximo da liga é se você puder escolher uma liga que seja da sua especialidade ou da sua especialidade pretendida isso tem muito mais valor eu posso falar porque eu participei das entrevistas de cirurgia plástica na USP e eu recebia os currículos e tal e a gente via como era diferente o peso quando a gente analisava um currículo e um aluno não tinha liga acadêmica então isso era muito ruim porque a liga acadêmica hoje é uma coisa tão difundida e existem tantas opções que você não ter nenhuma liga acadêmica acaba se tornando um sinal de desleixo de pouco interesse o cara passou seis anos na faculdade não fez uma liga era assim que era interpretado na hora da entrevista e como era diferente quando a liga que o aluno fazia era dentro da área que ele queria fazer então quando o cara fez liga de plástica e estava prestando prova de plástica aquilo fazia um grande sentido para a gente que estava avaliando então a minha recomendação é não escolha a liga aleatoriamente vou prestar essa liga de distúrbio do sono porque está pintando aqui uma seleção para o distúrbio do sono escolha uma liga que tenha a ver com o que você quer fazer no futuro e a partir daí você vai desenvolver suas habilidades você está ganhando habilidades e conhecimentos que você vai usar no futuro e você está ganhando um crédito que vai além do certificado da liga que vai além do que a liga te deu de comprovação de carga horária ela vai te falar que você já sabia já tinha uma noção que você queria fazer aquela área para que as pessoas que vão te avaliar no futuro tenham essa visão e enxerguem você como um cara organizado que se planejou que soube escolher sua especialidade corretamente e que chegou lá no momento de escolher a sua especialidade cirúrgica às vezes pronto para esse momento porque você começou muito cedo então você já tinha uma carga teórica você já fez uma pesquisa você já entrou numa liga direcionados para aquela área isso é bem diferente de se especializar precocemente saber o que você vai fazer e tentar que as suas atividades extracurriculares se encaixem numa programação de longo prazo da sua carreira é muito diferente de se tornar um cirurgião precoce ou um especialista precoce é você ter um planejamento de longo prazo isso pega muito bem para quem está te avaliando numa entrevista ou numa prova oral então você tenha certeza que é diferente quando a gente avalia um médico que passou por uma liga que tem a ver com o que ele já queria claro que isso não é obrigatório a gente falou aqui milhares de coisas que a liga pode oferecer que são diferenciais independente da área desde que você participe ativamente dessa liga mas é muito mais relevante para que a gente avalia se você participou de uma liga que era na sua área então eu não fiz liga de plástico por exemplo eu fiz liga de infecto e fundei uma liga de semiologia poxa eu me desenvolvi nesses dois projetos me desenvolvi pra caramba sou super feliz por ter participado dessas ligas mas se eu pudesse voltar no tempo eu faria liga de cirurgia plástica porque agora eu sei que eu ia fazer na época eu não sabia mas eu já sei que eu faço cirurgia plástica eu sei que isso seria um diferencial para minha entrevista na residência eu sei que seria um diferencial para minha entrevista na residência de plástica na subespecialidade então se eu pudesse voltar eu faria isso não é nada demais a gente não faz tudo que a gente queria a gente não tem noção de todo o planejamento desde antes é para isso que a gente até criou o foco para justamente dar essa noção de um planejamento mais completo para o estudante e de tentar nortear essas decisões cruciais que a gente toma ao longo da faculdade que nem sempre são acertadas nesse sentido mas uma liga focada ali uma liga direcionada para o que você já ia fazer é muito legal o Timinho por exemplo fundou a liga de cirurgia vascular eu tenho certeza que se ele fosse ser entrevistado ia ser muito interessante a entrevista dele na vascular falando sobre isso a residência aqui no estado da Bahia ela é uma prova única ela é uma prova única ela não tem exatamente uma entrevista mas se tivesse uma entrevista eu tenho certeza que ele ia se destacar porque além de ser muito bom de entrevista ser muito bom de conversa ele ia chegar lá com um currículo forte e na área que ele queria prestar então faz diferença tá então as ligas acadêmicas tem essa vantagem de direcionar um pouco o currículo e eu acho essa dica é fundamental de fazer uma liga que seja dentro do que você pretende fazer tá isso é a primeira coisa segunda coisa que eu falei é uma liga que você tem que ter um envolvimento com uma liga forte essa liga pode não ser originalmente forte ela pode não começar forte ela tem que se tornar forte principalmente com a sua participação e aí pra isso uma dica muito importante é quando você entrar numa liga a gente falou a liga é o que? é um grupo de estudantes que se interessa por um tema e decide se aprofundar nesse tema então se você que decidiu ninguém te obrigou ninguém botou uma arma na sua cabeça ninguém mandou você fazer uma liga e você quis entrar entre pra valer vai de cabeça entra tenta se candidatar a um cargo de diretoria se envolve com as decisões da liga direciona pra onde você quer que essa liga vá seja decisivo e seja transformador no contexto da sua liga isso vai ser muito diferencial pra você no futuro então decidir o que a liga faz é uma coisa que tá meio que atribuída à diretoria você pode ser o membro que vai pras mínimas sessões pra ganhar um certificado e dizer ah fiz mais uma liga e eu já tô te dizendo aqui de antemão que isso não conta quase nada na sua prova de residência ou no seu currículo nossa eu fiz uma liga de psiquiatria sei lá uma liga de outra coisa que não tem relação com a área cirúrgica ou que não tem relação com a área que você vai seguir isso conta muito menos do que uma liga direcionada então em uma liga no qual você foi presidente você participou ativamente então é muito mais diferencial você entrar na diretoria da sua liga acho que quem entra na liga hoje tem que pensar tem que estar considerando entrar na diretoria e tomar decisões da liga fazendo a liga avançar tá é essas são coisas que são muito úteis pra você aproveitar ao máximo aqui a sua a sua participação na liga perguntaram aqui liga de gestão hospitalar tá ali perguntou você acha necessário olha não tô bem aqui pra julgar a necessidade ou não da liga A ou da liga B tá mas assim uma liga de gestão é algo super interessante na minha opinião eu acho que a gente não aprende gestão na faculdade e apesar da liga não ser exatamente um complemento do que você não viu na faculdade pode ser um primeiro passo ou os primeiros passos de muita gente nessa área que permeia todas as áreas então cara gestão hospitalar gestão de consultório gestão de uma maneira geral quem não tá pronto pra empreender dentro da sua carreira pode se ver em apuros no futuro porque aquele aquele formato em que o médico se forma e aí sem saber nada do que a gente ensina aqui de relacionamento de soft skills de conhecimento técnico ele vai lá e abre uma barraquinha dele e vai aparecer um monte de paciente porque ele tem uma carteira de convênio porque nada disso existe mais sem gestão você não vai ter carteira de convênio sem gestão você não vai atender particular sem gestão você não vai ter marketing não vai ter captação de paciente não sabe o que é um público-alvo não sabe o que é uma segmentação de mercado não sabe pra onde você vai atirar e você nunca vai acertar seu tiro se você não sabe isso então gestão hoje em dia é algo fundamental mesmo pra gerenciar a sua carreira o médico individualmente hoje é uma empresa a gente não tem nem pessoa física mais você não tem nem carteira assinada mais você é uma empresa na maioria das situações você é uma PJ prestando serviço pra um hospital prestando serviço pra uma clínica e essa PJ tem que ser gerenciada não adianta você falar eu vou chegar e vou me formar e vou abrir uma PJ num gestor de pessoa jurídica qualquer um aí que vai me cobrar uma taxa cara porque eu não sei fazer porque eu não quero me envolver porque eu não quero aprender a gerenciar então liga de gestão pra mim é uma excelente ideia é uma ideia muito legal é uma ideia mais relevante do que muitas ligas que a gente vê por aí porque permeia todas as especialidades acho que todo médico deveria saber um pouco de gestão algumas faculdades hoje pra ser justo já enfocam um pouco isso mas eu acho que é algo totalmente incipiente eu posso falar da minha formação que teve muito pouco disso e eu acho que é uma coisa muito importante certo? então sobre liga de gestão sou a favor acho necessário acho importante não acho que é necessário pra se tornar um cirurgião obrigatório pra se tornar um cirurgião mas é algo que você tem como defender numa entrevista você tem como falar poxa foi muito bom pra mim porque ABCD motivos então acho válido sim tá? beleza então vamos lá liga acadêmica a gente falou de escolher uma liga se possível direcionada pra área que você gosta participar ativamente e entrar na diretoria da liga é uma dica também fundamental então assim só participar como membro que vai lá de vez em quando e assiste a sessão e não tá participando ativamente das decisões da liga do direcionamento não é a mesma coisa terceira coisa ajude seus colegas se envolva se envolva com a liga então quando você se envolve na organização de um evento é aquela coisa o trabalho e o esforço deixam sempre mais prazerosas as vitórias e até o fracasso mesmo o fracasso é o tempero que dá gosto ao sucesso depois então você chega aqui você trabalha junto em equipe com todo mundo rala pra caramba corre atrás faz acontecer um evento quando o evento é bem sucedido deu tudo certo ou acabou e você vai ver que você vai ter vários incêndios pequenos incêndios pra apagar durante o evento mas quando isso dá certo é muito gratificante é muito legal é onde a mágica acontece quando você tá ali com seus amigos suando e brigando por um objetivo incomum isso não tem preço então cara se envolva com a liga não entra na liga pra ser mais um entra na liga pra participar ativamente pra ele liderar aquela liga ou participar da gestão daquela liga e fazer acontecer seja um cara que participa ativamente você vai colher isso não adianta ser o cara encostado que fica indo lá só pra o mínimo das sessões e ganha o certificado e sai da liga ninguém nem lembra que você passou por ali você não fez diferença nenhuma você não fez network nenhum se envolva participe ajude seus colegas na liga então essa é mais uma dica que eu posso te dar pra você aproveitar tudo que a liga pode te oferecer além disso tem outra coisa são muitos benefícios de estar numa liga participar da liga e principalmente participar da gestão da liga nesse sentido de estar junto com outros colegas e participar de decisões direcionamento das atividades da liga é muito bom pra você se conhecer se conhecer é uma das coisas mais importantes e mais talvez subvalorizadas todo mundo recebe a formação igual recebe uma ideia igual e muita gente não se conhece não sabe o que é que você é bom o que é que você gosta o que é que de fato move seu coração ali o que é que de fato você tem talento pra fazer isso não é tão claro quanto parece pra gente a gente acha que todo mundo é bom em biologia então tem que ser médico e a gente segue esse caminho totalmente biônico que não tem nenhum raciocínio e não tem nada a ver com a realidade quando a gente conhece se conhecer você começa a perceber poxa eu gosto mais das atividades que envolvem a criatividade a criação do evento o planejamento ou então eu gosto mais de fazer as coisas acontecerem eu prefiro até que alguém pense lá e mande cria uma agenda e eu sigo essa agenda não tem nada de mais com nenhuma das duas funções o que a gente está buscando é saber tirar o melhor de cada um é isso que é uma equipe você pegar o melhor de cada participante daquele grupo é o que transforma esse grupo em uma equipe que produz e que funciona como um organismo único ali então na liga eu aprendi a me conhecer saber o que eu gosto de fazer quais são meus pontos fortes eu por exemplo adoro montar elaborar conteúdo elaborar grátis de conteúdo pensar no que a gente vai falar em cada aula em cada momento e ter outras pessoas que são muito boas de sei lá planilhas e financeiro e um monte de coisa lá que talvez não seja tão bom isso é muito bom para você se conhecer e saber qual o seu ponto forte quando te perguntarem ah não eu acho que você deve fazer tal ou tal função você fala olha eu queria fazer isso aqui você já vai selecionar uma função que você sabe que você é muito bom e que provavelmente vai te dar destaque no futuro em um trabalho em equipe você vai conhecer o seu posicionamento e conhecer o seu potencial para trabalhar em cada área então às vezes a pessoa não é tão boa de dar aula não é tão tão o Timinho acabou de mandar aí João Robozão que é o nosso João Estrela que é o nosso Robozão da gestão o homem das planilhas o homem dos prazos o homem das metas o bicho é bravo então a gente sabe que aproveitar o melhor de cada um é diferencial demais a gente tem que tem que aproveitar isso e se conhecer é fundamental para chegar nesse ponto a liga pode te dar isso pode fazer você se conhecer e saber qual é o seu forte você pode falar poxa eu não gosto muito de dar aula não sou tão extrovertido eu sou mais tímido mas pô eu sou muito responsável eu ocupo o prazo eu sou ligado em organização e aí você pode ajudar de diversas maneiras tá certo então a liga vai te dar essas oportunidades aí então o que a gente já falou só para a gente falar sobre como a gente aproveitar ao máximo a liga a gente já falou sobre se envolva com a liga então entre na liga e sempre pense em se envolver na diretoria sempre tente estar presente a mais entregar um pouquinho mais do que você pode ali naquela liga segunda coisa se possível escolha uma liga que seja relacionada a área que você quer prestar a área que você deseja seguir não é obrigatório isso como eu falei o obrigatório talvez seja ter alguma liga no seu currículo mas se você puder fazer melhor que isso puder escolher uma área afim com o que você vai fazer isso vai ser muito mais importante do que o certificado da liga quando você chega lá na frente e vai fazer uma entrevista e alguém te pergunta pô você fez liga fez liga de quê e a liga foi na área que você está prestando por exemplo é muito mais legal para quem está avaliando então essa é uma coisa muito importante segunda coisa realmente trabalhe em equipe trabalhe junto com seus colegas se dedique é ali que você vai realmente olhar para o olho do seu amigo e falar pô a gente está aqui com esse objetivo comum a gente suou para caramba a gente fez esse evento acontecer e deu super certo isso é muito bom isso é muito gratificante tá e a outra coisa que eu falei foi se conheça então a liga vai te dar a possibilidade de você saber onde você trabalha melhor talvez não seja o melhor para fazer o hosting do evento ficar apresentando chamando o convidado eu sou mais tímido mas talvez você seja muito bom em fazer a organização a planilha organizar a agenda ligar para todo mundo fazer aquele evento acontecer e são funções diferentes mas que tem um valor semelhante os dois estão ali trabalhando no seu melhor para fazer aquilo acontecer mais uma coisa muito importante quando a gente vai falar de liga acadêmica que ela pode te oferecer e que você deve fazer para aproveitar o máximo é interaja com os orientadores da liga toda liga tem um orientador e você pode ter mais ou menos momentos de exposição a esse orientador mas faça com que esses momentos valham a pena extraia o máximo do orientador da sua liga ele é geralmente um cara super ocupado geralmente é um cara que é envolvido com o meio acadêmico tem a maior boa vontade de querer estar na liga mas é um cara também que tem muitas ocupações e a liga é uma delas não deixe você abalar isso perceba a sua posição perceba que você não deve incomodar o seu orientador nesse sentido mas chegue junto tem uma sessão com ele tire dúvida aprenda se tem uma dúvida você vai lá e pergunta para ele se ele tem é um cirurgião você vai lá e tenta ver se você acompanha ele então por exemplo liga de plástica acompanha cirurgias comigo e assiste cirurgia então é uma oportunidade que você tem de estar próximo de um cara que já está pronto além de você aprender com ele teoricamente você pode aprender coisas práticas da especialidade da área e além das coisas práticas você pode aprender que é talvez mais valioso ainda sobre como funciona na rotina de fato daquela área a gente fala muito sobre isso aqui no foco é uma coisa muito importante que a gente acha fundamental você conhecer a realidade da especialidade antes de escolher para não fazer escolhas do tipo eu gosto de biologia e química eu vou fazer medicina que tem a ver muito pouco se a gente for pensar assim como tudo não é por isso porque eu gosto de biologia e química que eu vou ser um ótimo médico não tem nada a ver lá na frente é muito diferente uma coisa da outra pode te ajudar até a passar no vestibular mas acabou aí então tente se envolver com o orientador e conhecer a especialidade que você está fazendo se a sua liga é afim com o que você quer fazer ah não eu estou fazendo liga de vascular e estou acompanhando o doutor eutímico cara vem com o eutímico como é a rotina dele sei lá que horas ele acorda o que ele faz ele faz exercício ele não faz exercício ele dá plantão ele tem sobreaviso opera de madrugada ele trabalha segunda a sexta trabalha final de semana ele trabalha em equipe ele é mais solo tem tanta coisa para você extrair da rotina e começar a encaixar nela e aí trazer o se conhecer novamente encaixar o seu perfil na rotina que você vai fazer para você não se frustrar e botar a culpa ah não tal especialidade está acabada e você sabe que a gente sabe que não tem essa de tal especialidade está acabada a especialidade é muito diferente para um cara que está voando está bem está motivado e para o outro cara que está frustrado não está tão bem inserido não está bem posicionado são especialidades completamente diferentes a mesma urologia é uma para quem está voando fazendo robótica se envolvendo com coisas modernas para quem está desmotivado e fica falando mal da tecnologia e falando que os avanços são tudo invenção na verdade são coisas que vão se desenvolver você não precisa brigar com a mudança você tem que abraçar essa mudança e se adaptar a ela então quando você gosta do que você faz e você está na especialidade adequada é muito melhor e aí você vê um cara que está na liga que geralmente são pessoas que gostam do que fazem são pessoas que gostam da especialidade você vai pegar meio que a real de como que esse cara vive como que ele faz o que ele trabalha ele chega com a rotina dele ele sei lá almoça em casa com os filhos ou nunca almoça em casa ele trabalha de madrugada fim de semana ele dá plantão cada coisa dessa diz muito mais às vezes sobre a especialidade que você vai escolher do que exatamente o tema ah não eu gosto de anestesia porque eu quero fazer procedimento olha que decisão simplória que decisão às vezes imatura eu gosto de procedimento tanto lugar tem procedimento tanta coisa tem procedimento precisa fazer anestesia não aí você não gosta de dar plantão depois fica frustrado na anestesia de má vontade não gosta de fazer procedimento em paciente grave e aí fica aquela coisa atravessada ali porque foi mal decidida no começo a liga pode ajudar demais nesse sentido curta e cole no orientador da liga você vai perceber que ele tem um perfil de gostar de ensinar você vai perceber que ele tem um perfil de uma pessoa que geralmente gosta da especialidade e pode contribuir demais para o seu conhecimento sobre a rotina daquele trabalho e esse conhecimento de rotina a gente fala isso sempre aqui no foco é algo talvez mais importante do que o tema da sua especialidade então se você fala poxa eu não quero dar plantão de noite tem especialidades que não vão ser o seu caminho não tem jeito ah não eu não me incomodo de ter sobreaviso e tal eu prefiro ficar de boa mas se me acionar e eu vou lá não tem problema nenhum tem especialidades que tem bastante sobreaviso tem especialidades que não tem então ah não gosto de cirurgia plástica porque tem cirurgia estética por exemplo é uma coisa que eu ouço bastante ah paciente de estética é muito chato é isso e aquilo não tem nada a ver não tem nada a ver tudo é a maneira como você se posiciona como você conduz os casos e aí você vai começar a perceber que os pacientes vão ter um perfil parecido com o seu então se você não gosta de um determinado exagero os pacientes vão aparecer também com esse perfil sem exagero que veio pela indicação da amiga uma pessoa mais moderada então assim é muito legal você estar colado com o orientador da liga porque é algo que vai te trazer essa vivência que não dá para ter a faculdade a verdade é essa eu vejo as pessoas tomando decisões sobre especialidade todo dia eu converso com os internos no meu plantão de residência eu sou preceptor da residência de cirurgia em queimados aqui que é uma sub-área da plástica um ano adicional após a residência de cirurgia plástica e lá tem internos eu sempre converso com eles e aí eu vejo eu tento entender muito como é que é a tomada de decisão deles a escolha de especialidade e não é raro na verdade é bem comum você se deparar com escolhas do tipo ah não eu não quero fazer tal coisa porque isso eu não vou fazer cirurgia porque é pesado e você vai vendo coisas assim que não necessariamente batem pesado ou leve você pode se posicionar das duas maneiras em cirurgia ou em dermatologia tem dermatologista amigo meu que trabalha mais que eu sei lá trabalha sábado o dia inteiro até de tarde e não está nem aí está felizão atendendo motivado que é isso que importa muito ou pouco vai depender muito mais da sua motivação e do prazer que você sente no que você está fazendo do que na carga horária exatamente a gente não bate ponto a gente é PJ como eu falei a gente é todo mundo empresa hoje em dia então é muito mais interessante quando você tem interesse pelaquela área e a liga pode te proporcionar um conhecimento profundo de como aquela área funciona de como é a rotina do especialista naquela área está certo então interagir com o orientador é a última dica que eu tinha para dar para vocês sobre a liga eu acho que vamos lá só para a gente revisar todos os pontos que a gente falou aqui escolha uma liga que seja próxima da área que você quer fazer é obrigado a acertar não se for uma liga fora dessa área você tem como aprender tudo que a gente falou aqui tem a única coisa que você não vai ter talvez é um destaque muito grande na prova de residência por outro lado pense que se você não tiver uma liga isso vai pesar negativamente para caramba é tipo quase como o inglês hoje inglês é uma obrigação praticamente ter feito alguma coisa de inglês ou ter um conhecimento de inglês nem que seja prático e você desenrole na hora na entrevista então a liga entra nesse contexto você não ter uma liga denota uma certa falta de interesse porque a gente sabe que tem muitas ligas em todas as faculdades e o cara não se interessar por nenhuma dá uma sensação de falta de interesse mas se você puder escolher uma liga direcionada vai ser melhor para você participe da liga ativamente não fique enrolando não seja o cara que vai ao mínimo de sessões para ganhar um certificado se envolva participe junto com seus colegas faça acontecer se envolva com outras ligas faça networking e se possível pegue um cargo de diretoria é totalmente diferente assumir um cargo de diretoria a responsabilidade de um membro diretor que tem que lidar diretamente com o orientador o tempo todo a responsabilidade de direcionar para que lado a liga vai é muito importante e vai te dar muito conhecimento certo além disso interaja muito com os orientadores da liga então interagir com os orientadores da liga é o que vai te dar a real sobre a especialidade então conhecimento técnico você está aprendendo ali tem aula toda semana é como se você tirasse um turno seu por semana para estudar um tema claro que você vai se desenvolver tem aula toda semana tem apresentação tem artigo toda semana você está se desenvolvendo naquele tema você vai melhorar naquele tema é fato se a gente pegar os estudantes que não são da sua liga você vai ser melhor que eles naquele assunto ponto é muito difícil isso não acontecer agora conhecer a especialidade conhecer a realidade daquele trabalho e aí sim poder tomar uma decisão madura poxa é isso mesmo que eu quero fazer vou seguir esse caminho aí são outros 500 é um outro passo que a gente vai dar isso se você só consegue com o orientador a gente às vezes tende a escolher o nosso caminho e eu vejo muita gente hoje falando assim poxa eu não preciso aprender isso porque eu vou fazer aquilo eu não preciso fazer entrar na cirurgia eu vou fazer psiquiatria eu não preciso aprender queimados porque eu vou ser clínico e assim às vezes a nossa visão anterógrafa essa visão pra frente pro futuro distante ela não é precisa não cabe exatamente ao estudante ficar escolhendo que ele vai aprender ou não vai aprender cara se dedique aprenda tudo que te derem e na liga é a mesma coisa você não fica muito filtrando ah não essa aula é com a liga de reumato eu não vou fazer essa aqui é com a liga de uro eu vou fazer então você não tem essa você tem que participar das atividades da sua liga porque nem tudo vai ser coisa prazerosa coisa tranquila você vai ter que fazer acontecer independente disso isso é muito parte de ser um cirurgião o perfil do cirurgião que a gente acredita tem muito a ver com isso com fazer acontecer com liderar com puxar o barco ser aquele cara que tá à frente das coisas e não o cara que tá sendo levado que tudo tá bom e que não se incomoda se a liga fizer atividade A ou B se não tiver estágio não teve se não tiver pesquisa não teve não o cara quer que a liga seja forte em tudo que a liga pode oferecer isso vai envolver sempre extensão pesquisa e ensino seja esse cara não seja o cara que vai sentar no fundo vai embora e ninguém sabe nem o nome seja presente seja ativo e participante na sua liga tá certo esse é o recado que eu queria deixar pra vocês eu quero saber se alguém tem alguma dúvida se alguém tiver alguma dúvida eu vou ficar feliz em responder já tivemos uma dúvida da Thalia excelente em relação à liga de gestão que eu acho que é algo que é muito interessante é um primeiro passo muito interessante pra gente poder se envolver com a questão da gestão e queria convidar todo mundo pra nossa live de quinta-feira que é a nossa live de entrevista com especialista pra gente conhecer um pouquinho mais sobre a rotina das especialidades a gente tem passado por várias especialidades toda segunda a gente tem a nossa live do Ajustando Foco que a gente dá um direcionamento pro estudante de medicina que gosta de cirurgia que gosta de especialidades cirúrgicas e a gente tem a nossa live de quinta que é justamente pra expor os estudantes a essa realidade lá na ponta lá na frente como que a gente vai realmente se envolver e aprender e como que é desenvolvido o trabalho de cada especialidade a gente já viu por exemplo aqui uma dermatologista com viés super cirúrgico já viu por exemplo aqui uma oftalma fazendo coisas fora do país então nem sempre a realidade da especialidade ela não é uma só ela é a realidade de cada especialista de cada maneira que cada um conduz o seu trabalho e a sua especialidade então é importante a gente entrevistar várias pessoas inclusive mais de um por área porque cada um trabalha de um jeito tem vascular que só faz doença arterial tem vascular que só faz doença venosa tem uro que só faz coisa pequena tem uro que só faz coisa grande então tem diversos posicionamentos em cada área e isso talvez que determine muito mais o que é leve o que é pesado do que ah eu vou fazer vascular e é pesado ah eu vou fazer plástico e é leve ah eu vou fazer dermato porque eu não quero ser cirurgião o posicionamento que você dá o direcionamento que você dá na sua carreira é muito maior do que a especialidade em si e isso que a gente quer mostrar pra vocês como que é a rotina e a realidade de cada especialidade gente muito obrigado pela presença de todos queria encerrar aqui se alguém tiver mais alguma dúvida pode mandar um direct no foco essa live vai ficar postada também pra vocês acompanharem e quem tiver mais dúvidas sobre liga acadêmica sobre como isso pode influenciar a carreira do cirurgião eu estou totalmente à disposição meu nome é Marcelo quem não me conhece mas podem me seguir podem seguir o foco que vocês vão ter muitas dicas preciosas aqui sobre como se tornar um cirurgião como ser um médico que opera um médico que atua na especialidade cirúrgica mesmo que não seja cirurgia geral oftalmo, otorrino, dermato tantas outras que tem de acesso direto e que são atuantes no centro cirúrgico a gente está aqui pra contribuir com vocês pra levar vocês até lá pelo caminho mais curto pelo atalho economizando tempo sem largar residência sem perder tempo sem perder anos sem perder direcionamento sem fazer liga errada dando aquele foco que a gente sabe que o cirurgião tem e que é um diferencial aquela objetividade tá certo? boa noite foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima valeu 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 valeu